E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, você que já é inscrito, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho e você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, trabalhamos com manutenção de ferramentas elétricas e se você trabalha nessa área também consertando ferramentas elétricas ou trabalhando no dia a dia com ferramentas elétricas, é muito importante a gente adquirir e compartilhar também conhecimento nessa área. Pessoal, o seguinte, o vídeo de hoje, nós vamos estar falando a respeito de ferramentas, quando é que não vale mais a pena estar consertando. Para ser bem objetivo, quando a máquina chega a 70% do valor no reparo, na manutenção, já fica um pouco pesado, já não vale tanto a pena estar recuperando a máquina. No caso aqui, quem está acompanhando o nosso trabalho viu, a gente fazendo ou descobrindo qual era o defeito dessa esmeliradeira que deu out. Ela queimou todo o motor, queimou o induzido e queimou também a bobina dela. O porta-carvão está bom, os carvões, os carvões também estavam bons e nós passamos o orçamento para o cliente. Para ele, não ficou viável aí, está consertando a máquina, ele achou que melhor não consertar, vai estar aproveitando alguma coisa da máquina, mas não vai estar consertando mais ela. E essa furadeira, eu acabei de abrir ela, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou com três máquinas aqui parada, que não vão consertar. É a esmerilhadeira deu out, uma lavadora de alta pressão e essa furadeira aqui. Essa furadeira, a princípio, eu já peguei ela sabendo que talvez a gente já não iria estar consertando ela. Porque essa furadeira, por ser um valor baixo, só compensa para o dono estar consertando quando é o carvão que acaba e nada mais. Alguma coisa a mais aí saiu fora do comum, já não vale tanto a pena ir para o dono da máquina. E o que aconteceu aqui? Abri para ver se era escova de carvão ou algum fio que tinha soltado e vi aqui que o induzido dela levantou uma lâmina. Essa lâmina aqui, ele está levantado, ele levantou. Aí tinha duas dificuldades, a primeira é que a ferramenta não tem marca nenhuma nela, não tem marca nenhuma. E mesmo que tivesse o induzido, trocando o induzido de uma furadeira dessa aqui, tipo hobby, dependendo da marca aí, junto com o valor da mão de obra, já não valeria a pena estar consertando a máquina. A não ser que o dono queira consertar ou que a ferramenta seja a sua e você faz a compra e você mesmo troca a peça aí. Mas no caso aqui, como trabalhamos com isso para o dono, não será um bom negócio aí estar recuperando essa ferramenta. Beleza, pessoal? Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha, nos incentiva bastante a postar novos vídeos aqui no nosso canal. E só lembrando, se você trabalha no dia a dia com ferramentas elétricas, consertando ou trabalhando com elas ali no dia a dia, utilizando elas, se inscreve no nosso canal, pessoal. É sempre um prazer postar novos vídeos aqui no nosso canal. E qualquer dúvida, pode deixar no comentário que nós vamos estar procurando responder. Se a gente não souber, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pesquisar para trazer informação para vocês. Você aprende daí e eu aprendo também de cá. Beleza? Esquece não. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.